Então, vamos melhorar um pouco isso aqui. Primeira coisa, vamos fazer um background para isso, vou criar um novo layer, vou chamar de background, o fundo, mesmo tamanho, a cor não importa, nós vamos puxar aqui para baixo e fazer um gradiente, ramp. Eu vou alterar aqui para cores, para tons de azul, posso descer um pouco se quiser, vou até travar ele para não selecionar por engano, e eu vou fazer mais uma alteração aqui no mosaico, no cardance, vamos fazer aqui no camera position, A gente altera o parâmetro zPosition da câmera, então a gente coloca ela em 7, Aliás, vamos fazer a rotação aqui, Deixa eu fazer na mão aqui para ver como é que fica isso. Aqui eu vou colocar um keyframe, porque ele já está do jeito que tem que ficar, vou para o começo, e altero essa rotação aqui para 50 graus, vamos ver como é que isso vai ficar. Então dá um efeito mais dramático, como você pode ver, correto? Então o trabalho aqui no nosso cardance está pronto, agora é só uma questão de retoque, nós vamos criar um layer de ajustamento, eu vou aqui em layer new, adjustment layer, que vai ficar acima de todos eles, o layer de ajustamento, como você sabe, ele afeta a todos os layers que estejam abaixo dele na hierarquia do timeline, e vamos aplicar aqui, a princípio, o star glow, a trap code, a gente vai deixar mais ou menos aqui para ver as configurações, deixa eu abrir o pre-process aqui, vou colocar o threshold em 200, e o softness, por exemplo, em 30. Ok. E vamos também trocar o preset para blue, para combinar com o nosso esquema de cores aqui. Para dar mais brilho aqui, a gente vai colocar o shine, trap code shine, também vou aplicar no layer de ajustamento, e ele faz isso de cara, né, a gente troca o transfer mode para add, e o colorize, a gente troca aqui dessas cores vermelhas para tons azulados. você vê que esse preset aqui, os midtones aqui estão desligados, são só três cores, então aqui está bom. Deixa eu ver como é que está isso depois aqui. É, está ótimo, ele fica com essa aparência um pouco nebulosa, né. Então vamos dar o run preview final. Se você quiser colocar um texto, né, um título qualquer vindo também em zoom para combinar com o estilo de animação vai ficar bacana, eu não vou fazer isso porque você com certeza já tem aí seus próprios padrões de criação de logotipo. Então vamos ver como ficou aqui o run preview final. E aí está. Espero que vocês tenham gostado desse efeito. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau, tchau.